E muita gente passou o dia limpando a sujeira e consertando os estragos da chuva que caiu no final da tarde de ontem em Rio Preto. Em um condomínio de casas, pra você ter ideia, a água invadiu o estacionamento e os imóveis. Vários moradores tiveram prejuízos. Na casa do Bruno, o estrago foi grande. Ele filmou o momento em que a água invadiu todos os cômodos. Roupas, documentos, móveis e até o carro ficou cheio de lama. Na porta do veículo é possível ter uma noção da altura que chegou a água. Peguei o que deu pra salvar, joguei pra cima. Aí depois de uns 20 minutos, mais ou menos, o muro estourou. Aí foi aí que começou a abaixar a água que tava dentro da casa. Do outro lado da rua, na casa do Luiz, não foi diferente. Ele passou a madrugada e toda manhã limpando a sujeira que o temporal deixou. Os móveis, meus móveis, é tudo novo, tá tudo cheio de água, de terra, barro. Agora nós estamos fazendo a limpeza aí desde ontem e estamos tentando ver o que dá pra fazer. Na frente do condomínio, que fica na zona leste da cidade, máquinas e um caminhão-pipa tiravam toda a lama que ficou acumulada na rua. Funcionários da prefeitura e de uma empresa particular realizaram o trabalho que durou horas. A chuva teve duração de 40 minutos e o volume de água foi de aproximadamente 20 milímetros por metro cúbico. Mas o prejuízo não foi só nas casas, não. Até o muro do condomínio caiu com a força da água. Nessas imagens enviadas pelo WhatsApp, podemos ver a frente do condomínio submersa. Até um caminhão que tentou passar na enchente ficou preso. Alguns moradores conseguiram registrar a força da água descendo rua abaixo.